Vou te contar todas as curiosidades sobre a fragrância Love You Avon Vou falar se é versátil, se é doce, qual a projeção, qual a fixação, quando usá-lo Deixa rastro, é potente, vai ganhar selo delicinha Vou falar tudo pra você, bora comigo? Olá meninos e meninas desse canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, sempre muito cheirosa E hoje falando pra vocês da fragrância Love You Avon E o seu cheirinho de hoje? Deixa pra mim o seu cheirinho de hoje Aquele hidratante que você passou, o perfume que você passou Eu quero saber tudo E se você ainda não é inscrito, está chegando aqui agora Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Perfumado Aqui não tem nada meu, aqui é tudo nosso E se você ainda não é inscrito, se inscreva que o nosso canal é maravilhoso Love You é uma fragrância floral, frutal, amadeirada de 75ml Avon Que vem nesse frasco de corações Um coração complementando o outro coração, metade, metade Lindíssimo, vou mostrar pra vocês o borrifador Que é generoso Eita, será que vai ganhar o selo delicinha? Vem nessa caixinha aqui 75ml com cartucho Bem legal pra você guardar a sua fragrância Pra ter maior durabilidade É uma fragrância inspirada no amor Tem a pimenta rosa Que traz um brilho especial Pra fragrância Tem a cor de aquaflora Tem notas verdes que dão um equilíbrio aí muito legal Com o frutado vermelho O frutado vermelho predomina Mas as notas verdes dão aí todo um equilíbrio E também pétalas de rosa Que chamam a atenção Que você vai sentir desde o início até o droidal Pétalas de rosa Nota de champanhe Isso aí, vão predominar Pétalas de rosa, notas de champanhe Com certeza você vai sentir aí até o finalzinho da fragrância Com esse frutado vermelho Que é equilibrado Ainda traz orquídea vermelha Traz também a framboesa Chantilí Que dá toda uma cremosidade No decorrer da fragrância E madeiras cachemir Que são o que? Madeiras que trazem abraço Que trazem conforto Que não são madeiras que vão agredir Não são madeiras agressivas São madeiras mais aí Aconchegantes, aveludadas Gostosas de sentir É um perfume alegre Um perfume feliz Que traz flores, frutas Encantadores Aí o tempo todo Moderadamente Uma fragrância toda moderada É aquela fragrância pra se encantar Pra se apaixonar Inspirada aí no amor Nas formas Nas várias formas de amar É doce, Angel Sim, é um doce Tem a maçã também caramelizada Entre tantas outras coisas Temos a maçã caramelizada Que traz doçor Mas moderado Não é docinho helado Não é docinho enjoativo Que vai te dar uma dor de cabeça Uma náusea Que não dê aí pra você usar em sol quente Não é esse tipo de doçor É um doçor moderado Quando usar É versátil Sim, traz muita versatilidade Aí pro seu dia a dia Ele te dá oportunidade De você escolher a hora Que você quiser usar A estação do ano A ocasião Você pode usar Quando você achar mais adequado Pra você É um floral cor-de-rosa Que traz romantismo Que marca a presença Sem ser agressivo Então dá pra você usar Desde o trabalho Até pra faculdade Ou talvez aí Numa festa Também dá pra você usar Em eventos formais Dia a dia Pra tudo Pra qualquer idade Você que tem 12 Você que tem 90 Pra você menino Pra você menina Fragrância não tem gênero Fragrância E você identificar-se com ela Você passou Gostou Se joga na fragrância E vai ser feliz Deixa rastro Sim, ela deixa rastro Nessa primeira Uma hora e trinta Duas horas Que é a projeção dela Então deixa rastro Sim Depois ela forma Aquela nuvem perfumada Você fica exalando Aquela aura perfumada Maravilhosa Romântica Delicada O tempo todo A fixação É por volta de 6 horas Tá? Fixou super legal Porque é uma Delcolônia Vem aí dentro Da proposta Então fixou aí Umas 6 horas Tranquilamente Se você gosta De floral rosa De perfume Que tem champanhe Que tem pétalas de rosa Que chamam atenção Que dá pra você usar Qualquer ocasião Situação Se joga no Love You Que vai ser uma Ótima opção aí Pro seu dia a dia Essa fragrância Avon Que bora ver comigo Que ser delicinha Mas sempre hidrate A sua pele Antes de passar a fragrância Uma pele hidratada É uma pele perfumada Por mais tempo Portanto se você hidrata A sua pele Passa aquele hidratante Aí super legal Vai fixar Por mais tempo E quando a gente Passa a fragrância Também Durante a noite Em temperaturas Amenas A fragrância Tende a ficar Por mais tempo Isso aí Em qualquer pessoa Porque quando você Passa durante o dia Às vezes o sol Tá muito quente Você transpira muito Ela tende a ir embora Mais rápido Então a média Da fixação Foi por volta De 6 horas Bora ver Se ganha selo Delicinha Delicinha demais Encantadora Feliz Alto astral Do jeito que eu gosto Essa fragrância Floral, frutal, abodeirada Aí eu me jogo Nela Acho maravilhosa E você? Tem? Você conhece? Me conta tudo Me conta a sua experiência Que eu também gosto de saber Não se esqueça do like E de se inscrever No nosso canal Perfumado Beijo